Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, codinome CR7, 33 anos, Portugal, a máquina goleadora, 600 gols na carreira e contando, o artilheiro do Real Madrid, vaidoso, símbolo sexual, o esportista mais curtido das redes sociais e um dos passes mais caros do futebol. Suas armas? Velocidade, potência em contra-ataques, finalização, eficiência em bolas paradas, drible em jogo aébio. Eleito cinco vezes melhor jogador do mundo, mas falta o título pro seu ego. O de uma Copa do Mundo. CR7 é um dos supercracks que você vai ver em junho na Copa, na Globo.